Alô, menino, começando mais um vídeo do canal do YouTube Vida Rústica, eu sou o Matheus Braco, cachorro louco do Rodeio E esse aqui é o canal que fala sobre Rodeio ou Vida Rústica Menino, hoje vamos testar aí, ó, tem quatro bezerros pra gente testar no robô e dar um treino nos dois boeirados aí, ó Quero saber, menino, de vocês, qual que é o bezerro que vai mais pular, beleza? No próximo vídeo aí, a gente vai fazer uma estreia imediata, vai ser uma estreia feita ao meio-dia aqui no YouTube Então quem estiver online e comentar lá na online, o bezerro que mais pular, e adivinha qual é o bezerro que mais pular Quem falar primeiro qual que mais vai pular, vai ser a pessoa utilizada a ganhar um par de espora e um bolé do nosso canal do YouTube, beleza? Então vamos fazer o repasse aí da boiada Vamos mandar os bois grandes aqui pra arena, apartar os bezerros Mandar todos os bezerros pra cima E é isso aí Aí, os meninos Tá aqui, ó, primeiro bezerro Uma estrelinha Vamos fazer a surta aí dele pra ele aprender Não, 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 não Ih, já Virou Vamos virar ele de volta Fazer ele aprender certinho Menino, esse aqui é o bezerro de número, acho que é 110 Aposto 500, velho Teve gente apostando nele Bicho é meio louco, hein, Raíque, o que você me fala? Vai pro lado daí Vamos ver Tem gente apostando nele, vamos virar ele aqui pra ele sair certinho Vamos ensinar ele aí a porteira Mostra a porteira aí pra ele Já aprendeu Vai, pode mandar Eu acho que dá Vamos ver qual que é o próximo a entrar Eu acho que vai ser o outro cinzinha Vamos chamar o outro cinzinha de 200 Ah, terrorista, vem lá Vorta, terrorista Vorta, terrorista De onde tá a bancada o terrorista Terrorista Terror, terror Posso, pode bombear a porteira 200, 200 é mais louco, hein Pode iniciar suas apostas? Pode Tô apostando naquele vermelho ali, nesse aqui, ó O que passou primeiro No estrelinha? Tem estrelinha na testa, esse vermelho louco aqui É, o terrorista O que vai passar aqui, aí eu vou falar Aí é mais bem rápido Vamos ver aí, ó Ó, o terrorista ficou pro último Vamos ver Pra mandar, pra mandar Esse aqui é o terrorista, certo Daqui é a minha aposta Esse daqui, ó Ó E ele já conhece a porteira, parece, hein Esse aí é o que você aposta Esse daqui é a minha aposta Preto aí, ó Vamos ver Preto e vermelho Terrorista Agora é o terrorista Terrorista, vamos terror Vamos ver o terrorista agora E esses meninos E esses meninos Ih, virou Não sorte assim não, sorte assim não Vamos sortar ele certo Que ele é meio aceleradão, ó Hum Ele é neto Sobrinho Filho Todos eles, né Na verdade, mas vamos ver Qual que que é Qual que tem mais bril Os meninos Vamos ver aí, ó Primeiro boizão do treino Primeiro a ser testado Vai ser o terrorista Vamos testar o robô Eu acho que ele vai sair muito louco Ele vai sair meio perdido Mas é um bezerro que tem vontade Que tem bril Que tem jogu Tem tudo pra ser uma estrela das arenas Um aso das arenas Vamos ver Vai falando aí Menino, quem vai Postar em qual? Terrorista 110 109, 110 Ou 111 Façam suas apostas Os touros já foram mostrados No vídeo Vamos ver aí Faça suas apostas Faça suas apostas Falando as correias As coisas ficam feias O homem A máquina do CDN O rapaz do bigodinho traiçoeira O homem O homem de dois corações Um que bate, um que apanha O que você me fala? Será Que vai dar bom hoje? Será que vamos ter quatro puladores? Quem será que quer o que da vida? Quem que vai pro coxo? Quem que fica na arena? Façam suas apostas Ô meu Deus Você é Bezerro Ele já perdeu a ligeira Menino, o Eduardo Morelli Tá desafiando o terrorista Pra quando o terrorista estiver pronto Os aviões não deu bom não Essa arana não é pra mim Comecei aqui montando os garrotes Terminei aqui montando O local de onde saiu Foi o local onde terminou Coisa não foi boa não Do resto que eu treinei Comendo pura de batata Será? Menino, tá aqui o controle O robô Vamos ver aí Será que vai bater Vai rodar Tá amarrado Tá amarrado Menino, se você quiser ir na porteira aí Pode ir pegando já Nome de Jesus Cristo Vai dar tudo certo Segura que ele é forte Aí ó O boi tá propício A hora que vocês quiserem É aquele papo que nós tive É bravo mais É bravo, muito bravo Se amansar Se amansar tem vontade Deu uns pulos bons ali no final Deu, deu uns pulinhos Mas olha o jeito que ele é bravo Ele tá mirando O moleque tá apertando O moleque tá apertando o Eduardo Olha Rapaz do céu Aí, fechou, fechou, fechou Deixa ele É, menino Temos mais três máquinas aqui Para teste Vamos ver quem faz o que O terrorista Saiu muito louco Com muita vontade Muito sangue no olho E às vezes o excesso de sangue no olho Deixa a gente meio cego Meio bobo E acaba atrapalhando Foi o caso dele Vamos ver aí Essas próximas máquinas O que que tá reservado aqui no nosso plantel Os meninos Quem apostou Esse é o 111 Pretinho Vamos ver aí agora Qual que é o nome dele aí, Rai? 111 111, menino Boizinho preto Vamos ver Os meninos Tá aí o boi das apostas O preferido Queridinho da galera Se vocês quiserem Cowboys Podem enviar Vamos ver Nossa, aí Pera aí Ah, só se abrir, fechou Não é pra vocês quiserem Ei, ei, ei Roubou e escapou Roubou e escapou Mas deu bom Ah, ele ia vir ali parece, hein Parece que ele tava dando a seta ali pra entrar Vamos passar de novo o outro dia Uau, eu posto esse desgarrote aí Agora você aposta, né? Depois que ele viu o pulo ele quer postar Caralho Aqui Sai louco também, hein Vamos ver, né, os meninos Passar de novo aí Esse boi outro dia Vamos ver o que ele vai fazer Mas é o boi das apostas Vamos conferir o robô de novo Antes de passar o 200 E o É o 109 e o 110 É, menino Vamos tentar mandar um dos dois outros touros de genética pra testar agora Qual que será que vai dar pulador? Fala pra nós O 109 e o 110 110 é maior ou é o que eu chamo de 200? Mais o outro É, senhores cowboys Esse é o estrelinha Senhores cowboys Esse é o estrelinha Vamos ver aí Agora nós revisou Aí, ele tá no jeito Ó, lança Meio louco, né? É um círculo esquisito, hein? Não sabe o que fazer ainda, mas botou bunda, né? Colocou Colocou traseira na montada, né? Vamos ver agora o O outro É, garotos e garotas do meu Brasil Será Que ele tem vontade? Será que ele vai pular? Ou será que ele vai sair perdido? Vamos trabalhar o touro Vou pegar Aqui Acalma, criança Acalma Desceu? Desceu, desceu Eu que não tô pegando Senhores competidores Quiserem Na hora que vocês quiserem O Tropeiro E o filmador Tá pronto Será que vai dar um pulo Encardido? Será que vai fazer o quê? Ó, ele ajeitou, hein? Vamos andar Vamos andar É, senhores telespectadores Vamos conferindo aí Trabalhando a boiada Pra ver qual que é o melhor Fala aí, meu amigo O que você achou? Ah, tudo bem? Deu um pulo bom, né? Primeira vez, né? Fiquei mexendo umas três, quatro vezes nisso Vai amansando, né? Os outros lá tem que carmar eles, né? Ficou brabo demais, né? Nossa, brabo, hein? Nossa senhora O verminho, terrorista? É Brabo Tem que ter carne mexendo com isso devagar Costumar isso passar no brete Fechar eles aqui direto É isso Acho que acabou Já era Acabou os touros Pode guardar o robô cowboy Nosso competidor, guerreiro Montou em quatro hoje Fez um rodeio top Mais duro que muito peão Mais duro e sai na hora certa, né? Mandou o Lázaro Pediu pra sair, ele sai É isso aí, meus senhores Agora nós vamos montar nos touros grandes Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal Acompanhando os vídeos aí Tamo junto Fica todo mundo com Deus Um abraço Terminar o vídeo por aqui Tchau, meus meninos